Hello everybody, aqui quem fala é o André, seja bem-vindos ao canal GTFuGames O vídeo de hoje da nossa série de aviões, vamos continuando aqui Agora vamos apresentar aqui pra vocês um avião clássico Que pode ser pegado e comprado aí no modo online e tal Que é o Xamal Vamos aí entrar nele Ativando aí o modo primeira pessoa Ele é um avião mais justificado, assim, que tem um radar aqui e tal Você vê que tem mais detalhes aqui no painel referente aos outros aviões Então vamos lá, vamos decolar aí Já decolar rápido aí e tal Não tem muito segredo disso aí Um avião aí mais rápido que... Os outros, né, que a gente tinha testado Faz aí a curva bem legal também Tranquilo Olha o radar ali Eu acredito que o radar ali ele mostra o... Os aeroportos que tem próximo Pra fazer o pouso Tá vendo que tá piscando ali e tal Eu acredito que seja isso Vamos aí tentar fazer um... Vou fazer um pouso aí Um pouso forçado Aê... Fizemos um pouso forçado aí com sucesso Então é isso pessoal Se você gostou aí do vídeo Deixa o seu like Aí pra ajudar na divulgação Se inscrever aí no canal E... Fica aí até o próximo vídeo Falou, valeu